Transforme seu ambiente com estilo e elegância com a luminária de solo Atlas em madeira. Design moderno e sofisticado. A luminária de solo Atlas é a peça perfeita para adicionar um toque contemporâneo à sua sala. Feita em madeira MDF de alta qualidade, combina o rústico e o moderno de maneira única. Iluminação suave e aconchegante. Proporcione uma atmosfera acolhedora com uma luz suave e agradável. Ideal para momentos de relaxamento, leitura ou para criar um ambiente convidativo para seus convidados. Versatilidade de decoração. Seu design elegante adapta-se a diversos estilos de decoração, desde o minimalista ao industrial, tornando-se o destaque perfeito em qualquer ambiente. Durabilidade e sustentabilidade. Construída com materiais duráveis e ecologicamente corretos, a luminária Atlas não só embeleza seu espaço, mas também respeita o meio ambiente. Fácil instalação. Com o design pensado para facilitar a montagem e instalação, você pode transformar sua sala rapidamente e sem complicações. Dê um toque de classe e modernidade ao seu espaço com a luminária de solo Atlas, onde a funcionalidade encontra arte. Compre agora e ilumine seu estilo. Link nos comentários. Deixe seu joinha.